Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff assinou esta manhã, durante reunião com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, a ratificação do acordo de facilitação de comércio da OMC. O repórter João Pedro Neto, ao vivo, tem os detalhes. João Pedro. Oi, Daniela, isso mesmo. Bom, na reunião que teve agora há pouco, agora pela manhã, com o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, a presidenta assinou este documento que ratifica o acordo de facilitação do comércio e que vai simplificar procedimentos para o comércio internacional. O Brasil foi o 72º país a ratificar este acordo entre os 162 que fazem parte da organização. e depois do Congresso Nacional aqui no Brasil terá aprovado este acordo. Segundo o diretor-geral da OMC, a estimativa é que este acordo, que vai entrar em vigor quando pelo menos dois terços dos países ratificarem este texto, ele deve provocar, permitir um aumento de até um trilhão de dólares no comércio internacional ao ano. E isso equivale a um pouco menos de 10% do volume de comércio internacional de hoje. Depois do encontro, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, conversou com a imprensa e destacou a importância deste acordo tanto para o Brasil como para o comércio internacional como um todo, de modo geral. E ele lembrou também que os principais beneficiados com este acordo vão ser os países em desenvolvimento. Teremos no Brasil uma redução de custos importantes nas transações de comércio exterior, tanto para exportação quanto para importação. Ou seja, o objetivo do acordo é diminuir os custos e o tempo que a mercadoria fica na fronteira, que é um tempo morto e, portanto, onera a transação comercial. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos também vai se beneficiar porque o custo da transação diminui. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em um trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Você está satisfeito com os serviços de telefonia fixa, móvel e de internet no Brasil? Para muitos consumidores, a resposta para esta pergunta é nem tanto. Os serviços prestados pelas concessionárias foram avaliados pela Anatel em todo o país e numa escala de 0 a 10, nenhuma recebeu nota superior a 7. As prestadoras precisam melhorar a sua capacidade de resolver as demandas do consumidor. À medida que o serviço esteja massificado, e é o caso do Brasil, é natural que a gente tenha um número de problemas, um número de demandas do consumidor. O que não pode é a prestadora não atendê-lo. Então, ao entrar em contato com a prestadora, o consumidor espera que ela resolva a sua demanda. A Anatel, pelos seus canais de atendimento, pelas reclamações que recebe, isso já é um problema identificado, e foi por isso que a Anatel, há dois anos, começou a implementar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. É com ele que a Anatel pretende melhorar os canais de atendimento. Ele trouxe uma série de medidas para atendimento eletrônico, atendimento no call center, para ver se a gente melhora a relação do consumidor com a prestadora no atendimento. Os dados foram coletados em mais de 150 mil entrevistas telefônicas realizadas no segundo semestre de 2015. Os dados completos da pesquisa de satisfação estão na página da Anatel. Melhorar a formação dos professores em todo o Brasil. Com esse objetivo, o Ministério da Educação anunciou a criação de 105 mil vagas em licenciaturas e bacharelados já no próximo semestre. Há 105 mil vagas em cursos superiores no segundo semestre deste ano, serão voltadas para complementar a formação de professores da rede pública de ensino. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Quer dizer, ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente, já fez o estágio docente, ele está na sala de aula. É esse profissional que nós precisamos complementar. Segundo o balanço do Ministério da Educação, hoje são 518 mil professores em sala de aula. Parte desses professores, por volta de 200 mil, precisa complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes de sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. As vagas são institutos federais e universidades federais e de graduação à distância. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, a ideia é estimular a formação de quem já é professor e melhorar a qualidade do ensino público. O mais importante agora são os secretários de educação, as redes, pactuarem essa formação. Abrirem condições para o professor se formar. Ajudarem que ele faça a complementação na licenciatura que ele precisa. Esse é o ponto mais importante que nós temos agora. Essa é a discussão que nós vamos fazer com o Conselho de Condime. Que tipo de estímulo de carreira e como é que pactua a jornada dele para ele poder fazer a formação que ele precisa. Os cursos já começam no segundo semestre deste ano e serão 20 mil vagas em universidades federais, 4 mil institutos federais e 81 mil vagas na Universidade Aberta do Brasil com cursos à distância. Por que a educação à distância? Permite que o professor faça a sua habilitação no município que ele reside, o que é fundamental para manter o professor na rede. Ele não tem como sair da cidade para ele fazer um curso. Ele tem que fazer naquela cidade. Então, facilita. Habilita o professor a utilizar a ferramenta de ensino à distância. Ele começa a dominar a tecnologia da informação. Isso melhora a prática docente dele. E melhora o desempenho dos alunos de ensino fundamental nas avaliações nacionais. Os professores que fizerem educação à distância, o desempenho dos estudantes é melhor. Porque ele tem o recurso da TI e ele está sempre se atualizando através da educação à distância. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet pela plataforma Freire. E podem ser feitas até o dia 5 de maio. A partir de 1º de abril será enviada a todos os estados do país a vacina contra a gripe. Inicialmente serão distribuídas 25 milhões e 600 mil doses em três remessas, quase a metade do total previsto. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada entre 30 de abril e 20 de maio. Em 2015, a campanha imunizou 84,3% do público-alvo, formado por pessoas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela gripe. Casos das gestantes, é o caso das gestantes, crianças de seis meses a dois anos de idade, idosos e indígenas. Além da vacinação, o Ministério da Saúde recomenda medidas simples para prevenir a doença, como lavar sempre as mãos e evitar locais com grande concentração de pessoas. Estas foram as últimas notícias do governo federal nesta manhã. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!